Tem que ser fiel De vocês é o reino do céu Pra morar lá no céu Tem que ser fiel Tem que ser fiel Tem que ser fiel Pra morar com Jesus lá no céu Tem que ser fiel Tem que ser fiel Pra morar com Jesus lá no céu Criançada tem que obedecer Papai e mamãe Pra morar lá no céu De vocês é o reino do céu Pra morar lá no céu Tem que ser fiel Tem que ser fiel Tem que ser fiel Pra morar com Jesus lá no céu Tem que ser fiel Tem que ser fiel Pra morar com Jesus lá no céu Tem que ser fiel Tem que ser fiel Tem que ser fiel Pra morar com Jesus lá no céu Tem que ser fiel Tem que ser fiel Pra morar com Jesus lá no céu Tem que ser fiel Criançada Criançada Vocês vão crescer Criançada 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 Pra morar com Jesus lá no céu Tem que ser fiel Tem que ser fiel Tem que ser fiel Pra morar com Jesus lá no céu Pra morar com Jesus lá no céu Aplausos